Abriu minha visão De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Nadegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão Abriu minha visão O jeito do amor Tocando pé no chão Tocando pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei O amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei O amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Até a gente não cau Não é questão de aceitar Mas volta pra casa